Morales Tapetes Orientais, tapete direto do Oriente pra você. Inclusive hoje, nós vamos mostrar um pouquinho pro pessoal de casa detalhes, pequenos detalhes da sua última vez ao Oriente. Paulo, você sabe que eu estive no Oriente procurando pra vocês os melhores preços. E eu vou mostrar pra você o porquê que o Morales consegue fazer isso. Vou mostrar, Paulo? Porque você manda fazer tapete por tapete. A gente manda fazer nó por nó, gente, direto do Oriente. Dá uma olhadinha aí. Que cidade do Oriente é essa, Morales? A cidade é uma cidade maravilhosa, cidade de Agra. Daqui a pouco nós estamos indo pro Taj Mahal. Você tá caminhando o Taj Mahal, tem um camelo na rua. E olha, olha que trânsito bem rudimentar, bem caótico. Você pensa que São Paulo é caótico, mas imagine lá. Tô vendo. E agora nós vamos direto ao Taj Mahal. Paulo, o Taj Mahal é a sétima maravilha do Oriente. Ele foi construído há 370 anos atrás pelo imperador então mongol Shazir Khan. Em memória da sua esposa favorita, Mutaz Mahal. Ele tinha várias esposas, mas a que mais gostava era Mutaz Mahal. Eles se conheciam aos 14 anos de idade. Ficaram juntos 19 anos. Paixão é a primeira vista aí. Primeira vista. Tiveram 14 filhos, dos quais sobreviveram apenas 7. Em 7 de junho de 1631. Nasceu seu 14º e último filho. Foi quando a sua esposa passou muito mal. E antes de morrer, ela pediu pra que ele construísse um monumento que simbolizasse. A pureza, a beleza, o amor e a paixão que um sentia pelo outro. E ele o fez. Demorou 22 anos e ele construiu o Taj Mahal. Paulo, trabalharam mais de 20 mil pessoas nessa obra maravilhosa. 22 anos, ficou pronto e valeu a pena. Agora a gente tá vendo aqui um artesão trabalhando. O que que nós estamos preparando? Olha, aí um pouquinho do lote de tapetes orientais pra nossa grande liquidação. Que todo ano a gente faz uma liquidação anual, né? Certo. Então lá, nós estamos preparando um lote de tapetes pra liquidação anual nossa. Certo. Então a gente está trabalhando aqui, usando nó por nó, fazendo nó por nó, totalmente feito a mão, certo? Totalmente feito a mão. Tingindo a lã? Tingimento da lã, olha. Tingimento da lã é bem precário, olha só. Depois lavando o tapete? Lavando o tapete. Tem vários processos. Agora nós estamos terminando de fazer o arremate do tapete. Você vê que nós estamos colocando o cordão. Essa aqui é a borda, o arremate do tapete, a tosagem do tapete. O senhor colocando a mão na massa aí também, gostei de ver. Eu gosto, eu adoro fazer isso. É mesmo? Se eu pudesse, eu fazia tapete. Eu ficava lá fazendo tapete. Famílias inteiras trabalham fazendo os tapetes pra você. Várias famílias trabalham pra empresas morais de tapetes dentais. E olha, preparando o que existe de melhor no Oriente. Olha como, por exemplo, olha que tapete lindo. Olha, olha. Bonito, esse é o produto final, já. Esse é o produto final. E agora, pessoal que está em casa, vamos mostrar desconto de até 60%. 60% de desconto. Liquidação anual do Morales, olha só. Vamos lá. Paulo, na Indy, montão, 60% de desconto. Olha o precinho, olha só. A medida 1,20 por 1,80. Imagina o preço lá embaixo. Quanto? 5 parcelinhas de 2,69 no cartão Visa ainda. 5 de 2,69. Pode pôr no Visa, é isso? No Visa tem, olha, várias medidas do Nain. Pra você escolher. Esse é só o exemplo. Agora... Isso é o que chegou do Oriente. Quilinga B. Olha, Quilinga B, contêiner, ó. Chegou dois contêineres isso aí. Tem mais de 20 mil metros. É pra queimar nessa grande liquidação nossa. Exemplo de medida. Olha, a medida do Quilinga B, Paulo. 1,20 por 1,80. Hum. 3 de 39,90. Não tem pra ninguém, olha. Desenhos e padrões exclusivos. 3 de? 3 de 39,90. HB. Agora vamos falar de HB. Desenho, cores e padrões exclusivos, assinados, lã de primeira qualidade. Olha, e o preço campeão. O melhor foi o preço. A medida é 90 por 1,60. Olha o precinho. 5 de? 5 de 90. Apenas 5 de 90. Shopping Eldorado, Jardim Sul, Morubi, também no Shopping Ibirapuera. Quer falar com o meu telefone? 3812-0304. Ou se não, você vai consultar o nosso site, tapeteorientais.com.br. Morales.